Os presidentes de duas das maiores empreiteiras do país foram presos nessa manhã em mais uma etapa da Operação Lava Jato da Polícia Federal que investiga o excema de lavagem e desvio de dinheiro público envolvendo a Petrobras. Mandados de prisão foram cumpridos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui em Belo Horizonte. Policiais federais chegaram cedo aqui à sede da construtora Andrade Gutierrez, no bairro Cidade Jardim, para cumprir mandado de busca e apreensão. Durante toda a manhã, o entra e sai de policiais foi grande por aqui e funcionários que chegaram para trabalhar foram dispensados. Neste momento, continua a movimentação lá dentro, a imprensa toda aguarda aqui do lado de fora. A informação é de que os policiais estão vasculhando a documentação. A 14ª fase da Operação Lava Jato, que investiga o esquema bilionário de lavagem de dinheiro, acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Foram expedidos 59 mandados, sendo 8 de prisão preventiva, 4 de temporária, 38 de busca e apreensão e 9 de condução coercitiva, que significa que a pessoa deve ser levada para prestar depoimento, mesmo contra a vontade. Até agora, 9 executivos já estão presos. Entre eles, o presidente da construtora Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, e o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Há pouco, a Polícia Federal deu uma entrevista coletiva com o balanço da operação. A lei valeu efetivamente para todos, que não importa o tamanho da sua empresa, não importa o seu destaque na sociedade, não importa a sua capacidade de influência, poder econômico, isso jamais vai poder ser prerrogativa para permitir a essas pessoas, a empresa, praticar crimes de forma imposta. Segundo a Polícia Federal, dos três mandados expedidos para Belo Horizonte, apenas um é de prisão preventiva. Ele ainda não foi cumprido, o executivo não foi localizado. Laura, é com você.